Olá, 4º ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Hoje a gente vai revisar rapidamente um conteúdo que nós vamos ter aula ao vivo, certo? Então eu vou ser bastante resumida aqui, né? Eu vou resumir bastante aqui porque a gente vai falar sobre isso mais detalhadamente ao longo da semana. Bem, hoje a gente vai falar um pouco sobre as quatro operações, certo? A gente já trabalhou isso na primeira semana, né? Então vocês estão bem craques nesse assunto, mas a gente vai rever um pouco sobre essas quatro operações aqui. Gente, quais são as ideias que envolvem a adição? A adição, ela envolve, ela traz pra gente as ideias de adicionar, juntar e acrescentar, certo? Certo? Adicionar, juntar e acrescentar, certo? Por que essas três palavras? Porque a gente pode juntar, né? Ou a gente pode pegar uma quantidade pronta e colocar um pouco mais, que isso significa acrescentar, né? E a gente pode adicionar, que é praticamente a mesma coisa de acrescentar, né? Geralmente, eu gosto muito de usar o exemplo da receita, né? Eu acho que a receita culinária, ela ilustra muito bem a ideia da adição. Não somente ela, não é só a ideia da receita, não é só a receita culinária que vai ilustrar bem essas ideias aí da adição, não. Existem outras coisas também que a gente faz no nosso dia a dia, que podem ajudar a gente a compreender. Mas eu gosto muito de usar a ideia da receita culinária, por quê? Porque ela usa justamente esses termos aí, que a gente utiliza pra explicar as ideias de adição, né? Geralmente, na receita culinária, a gente usa muito a palavra adicione, junte, acrescente, né? Você vai acrescentar o ingrediente e tal, né? Então, eu gosto muito de usar o exemplo da receita. É importante que a gente procure no nosso dia a dia, exemplos que nos ajudem a compreender tudo isso que é explicado nas aulas. Porque todas essas disciplinas que a gente estuda, elas existem pra ajudar a gente a entender algum aspecto da nossa vida, certo? Todas essas coisas, elas estão, elas fazem parte da nossa vida de alguma forma. Por isso que é importante a gente estudar todas essas disciplinas. Por mais que a gente não tenha uma identificação com alguma delas, isso é normal, certo? Ninguém entende todas as coisas, né? Nem nós, professoras, nós sabemos tudo. Existem coisas que a gente precisa estudar mais do que outras, por exemplo, né? Então, isso é totalmente normal. Mas, independente de a gente ter identificação com alguns conteúdos ou não, é necessário que a gente faça o estudo, que a gente tenha conhecimento desses estudos. É importante que a gente tenha conhecimento porque, de alguma forma, eles fazem parte da nossa vida. Então, a adição, ela traz pra gente essa ideia de soma, né? No caso, esse cálculozinho que tá sendo mostrado aqui, ó. Inclusive, os números, como a gente tem trabalhado, estão cada um no seu lugarzinho, certo? Nós vemos aqui que esses valores aqui, eles estão dentro de uma única classe, que é a classe das unidades simples, né? Nós temos aqui, ó. Vou aproveitar, pegar o gancho pra mostrar pra vocês que nós temos aqui, relembrar vocês que nós temos aqui a primeira ordem, que é a das unidades. Os números estão todos um embaixo dos outros, né? Unidade no lugar da unidade, dezena no lugar da dezena e centena no lugar da centena, certo? Nós não podemos jamais colocar uma dezena na posição das centenas, jamais. Fica totalmente errado, certo? E acaba confundindo o cálculo que a gente quer fazer. Se nós não organizamos os números na hora da armação dessa conta pra fazer o cálculo, se nós não colocarmos os números, os algarismos, cada um na sua ordem correta, cada um no seu lugar certo, adequado, nós vamos acabar confundindo o resultado. Então, pra que nós não erremos o resultado da conta, é importante que tenhamos atenção ao lugar correto de cada algarismo, certo? E é importante que nós saibamos armar as continhas bem organizadas, número embaixo de número, cada um no seu lugar correto, tá bom? Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena, cada um no seu lugar, certo? Aqui nesse número aqui, se nós formos fazer esse cálculo, nós vamos entender bem. 3 mais 3, 6. 6 mais 8, 14. Aqui, a gente já vai ter uma reserva, certo? O que é a reserva? É quando a gente soma, quando a gente calcula os numerais, e ele dá um valor, e o valor, o resultado dessa soma, dá a partir de 10, né? A gente coloca a unidade na resposta, a gente vai colocar a unidade embaixo de unidade, vai continuar essa organização, unidade embaixo de unidade, e a dezena, no caso aqui, deu 14, né? Então, colocamos aqui o 4, que é a unidade do 14. O 1 do 14 é a dezena, então a gente vai reservar ele aqui em cima dos números da dezena, certo? Bem aqui a gente coloca o 1 do 14, bem aqui em cima, e circula, ou coloca um maisinho ao lado dele, para indicar que ele é uma reserva. Aí a gente continua o nosso cálculo, 2 mais 4, 6, mais 1, que está reservado aqui, 7. Colocamos o 7 aqui, né? Como não tem nenhum número para a gente somar aqui com o 1, a gente apenas desce o 1. Então, deu 174, né? O nome das parcelas, aliás, os termos da adição são esses aqui, ó. Parcela, parcela, parcela. O resultado a gente chama de soma ou total, certo? Depois da adição, nós temos a subtração, certo? Na subtração, a gente também tem a reserva, certo? E as ideias de subtração, gente, são tirar, subtrair, aditivar e comparar. Nos problemas matemáticos, né, a gente tem muitas questões de comparação. E essas comparações, para a gente poder fazer a comparação, a gente usa a operação da subtração, certo? Então, na subtração, a gente vai tirar um valor de 1. A gente tem um valor aqui, né? A gente vai fazer o contrário da adição. Na adição, a gente junta um valor com o outro. Adiciona, acrescenta. E aí a gente vai fazer com que aquele valor de antes fique maior, certo? No caso da subtração, ela faz o contrário. Ela pega um valor completo e ela vai tirar uma parte desse valor. E ele vai diminuir, certo? No caso aqui, dessa adição aqui. Ou dessa subtração, desse cálculo, dessa continha aqui. A gente tem 187 menos 36. Eu preciso dizer para vocês que sempre que vocês forem armar uma conta de subtração, vejam qual é o número que tem o maior valor, independente de ele ter esses algarismos aqui. Independente desses algarismos aqui serem menores, né? Se eles forem menores ou maiores dos algarismos que ficam embaixo, sempre em cima precisa estar o número de maior valor, certo? Por quê? Porque o subtraindo, ele é o minuendo. Minuendo, né? É o número que vai diminuir. Ele vai ser diminuído. Por quê? Porque eu vou subtrair, eu vou tirar o valor que está aqui embaixo. Sempre o valor que está embaixo é o valor que vai ser tirado. Por isso, o que está aqui em cima, o minuendo, ele tem que ser um número de valor maior, certo? Então, aqui no caso, 187 menos 36, 7 menos 6, tenho 7, tiro 6, fica 1, coloco 1 aqui. Eu tenho 8, vou tirar 3, vai sobrar 5, coloco 5 aqui. Como não tem nenhum número aqui, nenhum algarismo para eu subtrair do 1, então, eu apenas desço 1. No caso, aqui ficou 1, 5, né? E o 3, deu 151. O nome dos termos da subtração é minuendo, que é esse valor maior de todos, que fica sempre em cima. Subtraindo, que é o valor menor, que é o valor que eu vou subtrair, eu vou tirar do maior, né? Do minuendo. E o resto, ou diferença, que é o que restou do cálculo que eu fiz. Na subtração, nós também trabalhamos com a reserva. Como é que funciona essa reserva? Ela é diferente da reserva da adição. Por quê? Porque a reserva da subtração, a gente utiliza quando, no minuendo, nós encontramos um algarismo que tem um valor menor do que o subtraindo. Não é possível tirar, né? Por exemplo, se o minuendo é 5 e o subtraindo é 7, não tem como eu tirar, se eu só tenho 5 bolas, 5 bombons, não tem como eu tirar 7 bombons, né? Porque eu só tenho 5, né? Então, como é que eu vou fazer para poder tirar esses 7 bombons? Vou ter que pedir emprestado. A quem é que eu vou pedir emprestado, gente? Ao próximo, ao número que está na dezena, certo? Se o número, se o minuendo, que eu preciso aumentar é a unidade, então eu vou pedir emprestado ao número vizinho dele. No caso aqui, é a dezena, certo? Então, eu vou cortar essa dezena, vou cortar essa dezena, né? Aí, eu vou colocar no lugar dele, bem do lado, assim, eu vou colocar o número anterior a ele, né? No caso, eu vou utilizar aqui o 8 mesmo, né? Vamos supor que essa dezena seja 8, eu vou pedir emprestado uma dezena dele. Eu vou cortar ele e ele vai se transformar no 7. E esse 5 que estava aqui vai se transformar no 15. Eu vou pegar o 1, né? Eu vou pegar o 10, a dezena que eu tirei desse 8, né? E vou colocar aqui na frente do 5. Esse 5 vai se transformar em 15, né? Ele não é mais 5, agora ele é 15. Então, o subtraindo é 7. Gente, será que se eu tenho agora 15 bombons, será que eu consigo tirar 7? Qual deles é maior? É o 15 ou o 7? A gente sabe que o 15 é bem maior do que o 7, né? Então, agora que eu tenho 15, é possível sim eu tirar 7 bombons desses 15. Aí, eu consigo fazer o cálculo, certo? Aí, eu vou contar o resultado e vou colocar o resto, a resposta, embaixo da linha, né? Ele vai ser o resto ou a diferença da minha conta. E assim sucessivamente. Depois da subtração, nós temos a multiplicação. Quais são as ideias da multiplicação? A multiplicação tem uma ideia um pouco parecida com a da adição, mas de um modo mais avançado. Como assim, professora? Porque na multiplicação, olha, a adição, né? Ela faz parte, só que ela é uma adição de parcelas iguais, certo? Como é isso? É isso aqui, ó. Olha essa continha aqui de multiplicação. O que significa isso? Significa esse multiplicador aqui, ele diz quantas vezes eu vou contar, né? Quantas vezes eu vou adicionar, eu vou repetir esse valor aqui, que é o multiplicando, porque é ele que está sendo multiplicado. Se ele diz aqui, né? Que é o 151 vezes 2, quer dizer que eu vou contar esse 151 duas vezes. Eu vou repetir esse valor duas vezes, certo? Pra que essa conta não se torne tão difícil, a gente arma dessa forma e a gente calcula um algarismo de cada vez. No caso, é 1 vezes 2. É o 1 duas vezes, então dá 2. A gente coloca o 2 aqui, ó. Aí, 5 vezes 2 é o 5 duas vezes. Quanto é que dá o 5 duas vezes? 5 mais 5, 10. Então, nós colocamos aqui, da mesma forma como funciona nas outras operações, a gente coloca aqui o 0, né? Do 10. E aí, a gente reserva o 1 da dezena bem aqui em cima desse 1, né? Então, continuando, né? 2 vezes 1 é o 1 duas vezes novamente, então quer dizer que é 2. Mais o 1 que ficou reservado aqui, já fica 3. Então, quer dizer que 151 dá 302, certo? É muito mais fácil do que a gente pegar 151, fazer 151 pauzinhos, né? 151 bolinhas e repetir essa conta e ter que contar um de cada vez. É muito mais fácil a gente fazer o cálculo dessa forma aqui, ó. E eu já expliquei pra vocês como é que funciona a reserva da multiplicação, né? Então, o nome dos termos da multiplicação são esses aqui, ó. Multiplicando é o valor que vai ser repetido, que vai ser multiplicado, né? Multiplicador é o algarismo que eu uso pra dizer quantas vezes eu vou repetir esse valor, né? Multiplicando e o produto é a resposta, é o resultado que deu, certo? Nós temos também a divisão. A ideia da divisão é dividir, repartir e medir, certo? Os termos da divisão são esses aqui, ó. E o modo como a gente arma a conta de divisão é diferente das outras contas, né? Das outras operações. A divisão, nós temos o dividendo. O dividendo é o número, o valor que a gente quer dividir. O divisor é o algarismo que vai dizer quantas vezes, em quantas partes, em quantas partes eu vou dividir esse valor aqui. O quociente é a resposta, é quanto deu, né? Quanto deu cada parte em que eu dividi esse dividendo aqui. E o resto é o que sobrou. Às vezes, essa divisão, ela é uma divisão inexata. Quando ela é uma divisão inexata, acaba sobrando algum valorzinho pequeno. E quando ela é uma divisão exata, quer dizer que a gente conseguiu dividir em partes todas iguais. A divisão inexata dá algumas partes iguais e sempre fica alguma diferente das outras, né? No caso, essa divisão aqui, ela é uma divisão inexata. Por quê? Porque sobrou um. E qual é o valor que essa divisão aí vai dar? 149 vezes 2. Gente, eu já expliquei pra vocês, em aula presencial, que pra gente saber se um número é ímpar ou pá, a gente olha a unidade dele. Não importa qual o tamanho desse valor. Não importa quantos algarismos tem esse número. Pra gente saber se ele é pá ou ímpar, a gente vai olhar sempre pra unidade dele. A última unidadezinha dele, a unidade simples. O último algarismo dele. No caso aqui, 149, a unidade dele é o 9, certo? Então, a gente vai observar o 9 pra saber se esse número é pá ou ímpar, certo? O 9, ele é pá ou é ímpar? A gente consegue dividir esse número por 2 sem sobrar nada? Preste atenção aqui, ó. Quando a gente vai contar nos dedos, ó. Vamos ver se os dois, as duas mãos vão ficar com a mesma quantidade de dedos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha aí. Opa! Percebeu? Não ficaram as duas mãos iguais, tá vendo? Então, a gente já vê que a divisão desse número, né, pra gente dividir por um número par, né, no caso 2, já vai dar uma divisão inexata. Ficaram duas partes desiguais, né? Se ficaram desiguais, é porque é uma divisão inexata e significa que esse número é ímpar, porque não deu pra dividir por 2. Todos os números pares, eles podem ser divididos por 2, certo? Quais são, como é que a gente sabe se um número é par ou ímpar? Todos os números pares, eles vão terminar em 0, 2, 4, 6 e 8, certo? Todo número par termina com esses, repetindo. 0, 2, 4, 6 e 8. Os números ímpares sempre terminam com 1, 3, 5, 7 e 9, repetindo. Os números ímpares sempre vão ter na unidade os números, podem ter na unidade os números 1, 3, 5, 7 e 9. Vocês estão vendo que esse dividendo aí termina com 9, né? Então, a gente já sabe que ele é ímpar. Os números ímpares não dá pra ser, eles não podem ser divididos por 2, né? E eles até podem, mas vai dar uma divisão inexata, vai sobrar algum numerozinho, né? No caso, esse aí, dividindo por 2, ou a gente vai encontrar um valor dividido, né? A gente vai colocar uma vírgula e um 5, né? A gente vai encontrar um valor que vai acabar dividindo esse 1 em 2, mas não é isso que a gente quer fazer. Então, o que que acontece? A gente pode encontrar aqui, no caso, a gente sempre vai dividir pra poder, vai dividir ele por partes, né? Primeiro a gente pega aqui o 14, não dá pra gente dividir 1 por 2, então a gente pega aqui o 14, ó. 14, 14 dividido por 2, dá pra dividir? 14 é um número par, então dá, fica duas partes iguais, né? Quanto é que dá 14 dividido por 2? Eu vou colocar aqui no quociente o número 7, certo? Aí eu pego esse 7, multiplico por 2. Essa multiplicação que eu faço do quociente com o divisor, ele vai me ajudar a confirmar se eu posso usar esse valor no quociente, no caso, 7. 7 vezes 2 dá 14. 14, a gente viu que é igual a esse número aqui, ó, que é 14. A gente pode encontrar um número igual ou menor aqui, nunca maior. Então, a gente pode usar o 7, porque deu igual, né? Então, 14 menos 14, 0. Aí a gente vai e desce o 9, certo? Então, vamos tentar aqui dividir o 9 por 2, né? Se eu dividir o 9 e colocar o 2, né? Qual é o número mais próximo que eu vou encontrar? O 2, eu vou colocar aqui o 4. Pronto, se eu multiplicar o 4 por 2, vamos tentar o 5, colocar aqui o 5. Pronto, 5, né? Se eu for fazer o 5 vezes 2, quanto é que vai dar? Vai dar 10, né? O 10, ele é maior ou menor do que o 9? A gente sabe que o 10 é maior. Então, se deu 10, o 10 é maior do que esse número que eu estou procurando, então, não posso usar o 5, certo? Então, eu vou tentar o número menor, vou colocar o 4, certo? Colocando o 4 aqui, eu vou fazer 4 vezes 2. Quanto é que dá 4 vezes 2? Dá 8. O 8, ele é maior ou menor do que 9? Ele é menor. Então, eu posso usar o 4, né, gente? Então, vamos lá. 9 menos 8 dá 1, certo? Sobrou 1 aqui, o 1 foi o resto. Isso diz para a gente que essa é uma conta inexata, né? Durante a semana, a gente vai estudar mais um pouco desse assunto ao vivo. E vocês vão poder ter a oportunidade de tirar suas dúvidas em relação a esses assuntos, né? Revisando aqui, a gente estudou, a gente viu hoje um pouco de adição, multiplicação, subtração e divisão. As ideias da adição é adicionar, juntar e acrescentar. As ideias da subtração é tirar, subtrair, aditivar e comparar. As ideias da multiplicação são adicionar, adicionar parcelas iguais, combinar. E as ideias da divisão, dividir, repartir e medir, certo? Então, gente, eu espero que essa breve aula tenha sido clara, né? Que não tenha ficado dúvidas, né? Mas, em caso de dúvidas, né? Vocês vão ter oportunidade de tirar dúvidas comigo ao vivo durante a semana. Então, uma boa aprendizagem, um bom desempenho para vocês, né? Desafie a sua inteligência, porque você sempre vai poder mais. Tchau! Tchau!